Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimator E no vídeo de hoje, minha gente linda, nós temos muitas coisas pra fazer Porém, antes de fazer qualquer coisa, minha casa tá um pouco recheada Tem um baú aqui, tem uma armadura e tem uma terra ali Bom, esse presente aqui, eu acredito que seria do Forever E esse daqui, eu acredito que seria do Feromonas Agora essa terra, eu nem imagino Será que o Carlin se vingou da vingança? Pra quem não tá ligado, passa no último vídeo do canal Que o Carlin me trollou e eu fui lá e trolei ele de volta Só que eu fiz uma trollagem inversa, fiz um presente pro Carlin Aliás, vale lembrar que tá saindo vídeo todos os dias Se não dois vídeos, a gente mata por dia no canal O primeiro vídeo sai às 10h30 e o segundo às 3h30 Então passa no canal aqui todos os dias, se inscreve e deixa um comentário pra me apoiar, beleza? E aproveitando, eu também queria pedir pra vocês me seguirem no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Falta tipo coisa de 2 mil mais ou menos pra gente chegar a 20 mil E, pô, esse é um número tão legal, né? Então, se vocês quiserem me seguir no Instagram, fica muito feliz, tá bom? E o meu cabelo do Tabá não sabe, ignora, tá? Enfim, eu acho que a gente devia começar por essa coisa aqui Depois a gente vê os presentes Sua casa foi tampada por motivos de impostos? Assinado, Guiverno Tá, então o Gui, ele quer me pagar imposto Gente, o Gui virou um mafioso Porque assim, pra quem não tá ligado A máfia funciona mais ou menos assim Imagina que eu sou mafioso e essa aqui é a casa do Rafael, tá bom? Eu venho aqui e eu começo a quebrar a casa dele E eu falo, nossa, Rafael Sua casa tá sendo quebrada Mas se você me pagar um certo dinheirinho por dia Eu posso proteger a sua casa Assim ela não vai ser quebrada Mas quem tá quebrando na realidade sou eu Então ele tá me pagando pra eu não atacar ele E isso basicamente é máfia E é o que o Gui tá fazendo, o Gui é mafioso Mas eu não vou pagar nada Eu vou resistir, mano Peraí, dá pra fazer daqui? Dá, bom O Gui até pode ter uma máfia Mas, mano Nossa, é melhor daí É mais forte Pega nóis Enfim Já vi uma trollagem agora Vamos ver o presente aqui, né A mensagem Que foi o Forevinho que deixou pra nóis Nossa, lindo amigo Forevers Ele largou aqui um envelope E dentro veio essa moeda aqui Só que sem querer eu tirei Mas também tinha mais coisa dentro Que ainda não olhei Que é um livro Assinado Nicks Forever Que ele é o Nick Fury Tá ligado Tá, deixa eu ver o que tem na cartiza do Forever Atenção, Stonker Você está sendo convocado Para a nova base Super épica e legal Barra Clubinha do pessoal do Stonkscraft Venha para menos 500 Zero Hashtag Pago o cincão Peraí, vai pagar cincão se eu for É por isso que tá a moeda aqui Tá, então pelo jeito A gente foi convidado pelo Forever Para se mudar Vamos dar uma olhada lá Já já Mas antes Deixa eu aproveitar E ver esse outro presente aqui Que que é isso daqui Se eu não me engano Essa daqui É aquela armadura espacial Deixa eu ver Peraí Eu não tenho certeza Se é essa daqui Tá, gente Eu vou só pegar aqui E vai no teste É uma armadura espacial Nossa, eu fico mó gigante com ela, né Legal, legal, legal Quem será que é desse presente? Eu acho que é o Fênon Peraí Acabei de me tocar Se for o Fênon Eu recebi um presente do Feromonas Que legal Vamos ver Vamos ver o papel Vamos ver o papel Aldi Estás desde já convidado Para a lua Na primeira viagem comercial A lua No próximo dia 15 desse mês Vamos, gente, grupo Esse foi o mais perto Dos ataques do Fênon Que eu consegui Ficou horrível Tem uma linha de chegada aqui Eu acho que tem uma corrida Por aqui Eu não tô ligado Pra quem não tá sabendo Aqui é a Fênon X Que é a A empresa espacial do Feromonas E, bom Com ela Ele quer levar a gente Pra lua, pelo jeito Pra ser sincero Eu tô muito animado com a ideia E eu quero muito pro espaço Porque eu nunca joguei Mod de espaço E nunca fui Então, comentem aqui embaixo Se vocês querem Que eu vá com o Fênon Pra lua Vai ser bem legal, né? Gente, eu esqueci de contar pra vocês Bom, do último vídeo pra cá Meio que A gente chegou a 400 mil inscritos, mano Caraca, isso é surreal Muito obrigado Eu não tenho palavra Pra agradecer Não tenho palavras Pra agradecer isso de verdade Tipo, um bagulho muito Caraca Só obrigado Eu prometo que eu vou tentar Fazer alguma coisa especial Tipo, sei lá Postar três vídeos no dia Ou algo a mais Vou fazer uma live maior Eu ainda não sei bem Como eu vou fazer Pra agradecer vocês Porque Não tem como agradecer Porque é uma coisa surreal É uma coisa que eu não tenho Como eu retribui Vocês fizeram Tipo, mais do que eu jamais Esperei na minha vida Por mim Então Não tem palavras Sentimento que descreva O quão grato eu sou Então Eu acho que O mínimo que eu posso fazer É tentar postar mais vídeos Pra vocês Então vamos esforçar E eu vou ver se consigo fazer Pelo menos um dia Postando três vídeos por dia Ou mais dias É que depende também Dos editores Mas eu vou tentar Eu mesmo editar se precisar Enfim Muito obrigado Sério Eu não sou muito bom Com a agradecer Eu fico muito tímido Mas espero que vocês entendam Enfim Deixa eu tirar essa armadura aqui Porque eu não quero gastar ela Gente Eu não quero gastar Minha armadura bonita Aqui Que o Feirão nos deu Vamos guardar ela Que o nosso sistema de baú Por enquanto Enfim A gente tem algumas coisas Pra fazer aqui na nossa casa Pra ser sincero Essa cheira e coisa Pra fazer aqui no ultimato Mas por agora Sinceramente Eu quero lá dar uma olhada Nas coordenadas Que o Forever mandou Então é menos 500 Zero Vamos criar um e-point lá Vamos fazer um rosita Porque eu sei que ele gosta Menos 1500 Foi 264 E zero Tá bom Pra que lado que é esse waypoint? Pra lá Caraca é longe? Beleza Então vamos dar uma voadinha até lá Não E o legal de passar voando aqui É que a gente percebe Que todo dia tem alguma coisa nova Aqui no seu servidor Ó Tem uma entrada sequestra Tem embaixo É sempre legal Porque tipo Tudo está sempre mudando aqui Eu acho que Essa que é a real magia De jogar com mais pessoas Sem falar que tipo Eu nunca tive muita amizade Com muitos youtubers Então tipo Depois que eu conheci o Delete O apoio A gente virou bastante amigo A gente começou a fazer Nossa série Deu certo E a gente conheceu mais youtubers Então Pô agora tem mais de 50 na série É bem legal Tipo Poder conhecer pessoas novas E fazer novos amigos Não sei Tipo Eu estou muito feliz com isso É bem legal Tá Chegamos na coordenada Tem um cifrão aqui Porque a galera do Stonks Com certeza Deixa eu aumentar aqui Eu conheço meus amigos Eu aposto Com certeza Que essa é a casa do Forever Eu conheço meus amigos Eu sei qual que é essa deles Vamos ver Fica vendo Tá Não falei Eu não falei Eu não falei Eu conheço meus amigos mano Tá bom Então aqui é a casa do Forever Hum Essa aqui obviamente é do Delete O Delete gosta de fazer As condições desse jeito diferente Bom Alguém aqui deu uma mexida Nessa área Então talvez tenha dono Tem alguma placa Ou nome aqui Mas não é porque não tem nada Que eu não vou pegar aqui pra mim Alguém marcou ali já Aqui vai ser a casa do House Pelo jeito Bem aqui Eu gostei daqui Só que tipo Aqui é um bioma Não é o bioma que eu queria Eu queria morar nessa grama aqui Não nessa daqui Tipo dá pra eu morar aqui Mas eu teria que trocar a grama Tá bom Eu tô aqui na vila Tô olhando Pensando Estudando Você gostando E meio que tipo Olha o tamanho da vila Eu tenho alguns possíveis lugares pra morar E eu real não sei Aqui não dá Porque provavelmente já tem gente Tá bom Sobra o que? Aqui Bem aqui é um lugar legal Sobra E sobra aqui E aqui Então o negócio é Nesse exato momento Eu tô fazendo stories no meu Instagram Eu preciso que vocês vão aqui no meu Instagram E votem pra mim saber Aonde que eu faço minha casa Aqui na esquerda Ou aqui na direita Vale lembrar que Independente do lugar que eu fizer Eu vou mudar a grama Vou deixá-la bonitinha E eu vou arrumar a área toda Então eu vou fazer stories agora Pera aí Gente, seguinte Eu vou deixar esses stories no meu Instagram Por uns 3, 4 dias Eu vou colocar naquele destaque Tá bom? Então vai ter tipo um destaquezinho Escrito votem Daí vocês vão lá na bagulha de votem E votem Vocês tem 4 dias A partir do dia que eu tô gravando hoje Do dia 13 O vídeo sai amanhã Dia 14 pra vocês Eu vou assistir até o dia 16 Pra votar e decidir E depois disso Eu vou vir aqui E vou fazer minha casa Pra me mudar com o pessoal Tá bom? Então votem aí Que é muito importante Enfim As coisas que a gente tinha que ver Aqui na Vila Stonks Pelo jeito já foi Só vamos dar uma postadinha Na casa do pessoal Pera aí Tá, o Delete botou O sistema de baú dele aqui Aquelas coisas antigas Que ele já tinha Ele colocou algumas aqui O laboratório dele ainda tá aqui E o laboratório dele Tá mais ou menos feito Legal, legal Essa casa aqui tá tampada Então eu não posso mostrar E aqui tá muito marcadinho, mano Alguém vai morar aqui Bom, ali é marcada a base do house Mas ele não fez literalmente nada E sobra a base do forever Pra gente ver Deixa eu dar um biso aqui Ó, atrás tem muitas crafting tables Aparentemente ele gosta de craftar itens Cadê as esmeraldas? Examine a sua volta, suspeito Tá, eu acho que alguém roubou as esmeraldas dele E aqui tá as máquinas dele As básicas E pelo jeito que tá tendo aqui as coisas Ou ele tá usando essa energia aqui Ou ele tá usando a energia do extra utilities Ou ele está atrás de uma angel ring Bom, não sei Enfim, pelo jeito Eu também tenho que trazer a minha cabeça Pra colocar aqui Eu não sei se eu tenho alguma cabeça minha Ok, fizemos tudo o que precisava Eu acho Agora a gente pode vir pra casa Que eu tenho uma coisa muito legal Pra mostrar pra vocês Que tá aqui no segundo andar Algum de vocês lembram da Rodriguinha, correto? Então Rodriguinha cresceu Olha o tamanho da Rodriguinha, gente Ela tá tão linda Ela acordou Ela acordou Rodriguinha, olha pra cá Vou pessoal te ver Bom, deixa eu ver como que a Rodriguinha tá Ela tem 84 dias de vida A vida dela e a fome E a sede tá bem Isso é bom Só que tá na hora de eu trocar os bagulhos Então deixa eu pegar aqui os bagulhos Aqui, ó Vou pegar um Vamos tirar essa água dela aqui Pega esses bar de véio Bota uma água nova pra ela Que ela vai gostar E agora vamos ver as opções de comida pra ela Maçã Vou deixar três packs Não, dois Porque já tem um pack lá Eu vou deixar três packs de cenoura E a Rodriguinha, ela é herbívora Então ela não come peixe, essas coisas Ela come plantação Colocar três packs de batata Eu não sei se ela come batata assada ou assim Eu acho que eu vou dar sim Pão e biscoito, eu acredito que ela não vai comer Então eu acho que por enquanto é isso Pronto, espalhei algumas comidas pra ela E eu não sei o que tem aqui não, mas Rodriguinha, vê se come E fica feliz, minha filha E já vindo aqui no nosso sistema de baú Eu tava dando uma olhada em umas coisas aqui, gente E eu queria fazer uma armadura pra gente Então, ó, dando uma olhada em todos os chest plates que tem Eu tô cogitando fazer a armadura de Draconium Então, ó, quer ver, ó Eu tava pensando em tentar fazer essa Draconic Leggings Mas, pra fazer ela, eu preciso de um Fusion Crafting Core Que ele precisa de um montão de coisa Que na teoria não é tão difícil Mas tem que montar E ele demanda mil, um milhão e duzentas e oitenta mil energias Eu não tenho energia roubada A minha geração de energia é bem fraca Então, em contrapartida, eu tava pensando no quê? Eu tava pensando em a gente ir atrás dessa possível Wyvern Armor Ver se dá pra fazer alguma coisa com ela Exemplo Colocar energia nela pra ver o que muda E quem sabe dar alguma melhorada Mas eu acho que a gente vai ter que fazer esse Fusion Crafting De qualquer jeito Eu só não sei como que ele funciona ainda, sinceramente Mas eu tô pensando em fazer essa armadura E algumas coisas delas Em contrapartida, tem alguns outros mods Que tem umas armaduras legais, quer ver? Tem esse do Bewintment Tem o do Blood Magic Mas eu não sei Por algum motivo, o Blood Magic não me agrada muito Então eu não sei o que tem nesse mod, mas eu não acho muito legal não Eu tenho medo de fazer as coisas Dar trabalho e ser ruim Tem as armaduras do Industrial Craft Que eu tava bem interessado em fazer Mas eu desisti no final Porque o Industrial Craft As armaduras é muito mais ou menos E gasta muito tempo craftando Então eu não sei se vale a pena E também, obviamente Tem as armaduras do Project X Que são extremamente roubadas Porém, pra ser sincero Por mais que ela seja muito roubada E boa Ela é muito fácil de fazer Eu faço uma armadura de Red Mirror Que é barata Misturo com esse amuleto Que é barato Com esse item que também é bem barato E com esse item que, tipo É muito barato A única coisa que faz É ter que misturar vários crafts Que também é barato Então, tipo Não sei Eu sinto que ela é boa Se eu fizer Eu não vou ter arrependimentos Mas Eu não quero mexer com uma coisa tão fácil Eu queria testar alguma coisa diferente Né não, Rodriguinha? E é por isso que eu acho Que eu ia devia fazer uma armadura diferente Mas ainda não tenho certeza Comenta aqui no vídeo Pra eu saber o que vocês estão achando Enfim, aproveitando aqui É... Nossa, essa vila aqui Tá mudando muito Lembra quando a gente se mudou pra cá Não tinha quase nada Agora a casa do Apu Tem uma piscininha Com painel solar Tem essa luz Estranha Tem mais um cogumelo aqui Nossa, tem muito cogumelo nessa série O pessoal gosta de cogumelo Ah, esse é esse dos neus E tem essa casa Fofa Eu gosto dela Nossa, olha que janela legal que fizeram Essa casa tá bem bonita por sinal É do Void Append Caraca, que casona hein Void Ó Caraca, ele mandou muito nessa casa Casão hein, casão hein Não vou mentir não Casão Enfim Gente Eu fiz tudo que eu queria fazer aqui Já pra gente dar uma olhada Na nossa área E... Eu acho que eu devia fazer Nossa armadura agora Então Vamos se arrumar aqui Pra fazer armadura Como a gente já fez o vídeo Da gente indo pra dimensão proibida A gente já tem o Draconium Então Meio que é só a gente atrás dos itens que precisa E começar a fazer armadura Mas Isso vai ficar Para outro episódio Quem sabe o próximo de hoje Porque Esse vídeo já tá muito grande E eu quero que tenha vídeo todo dia pra vocês Então Não dá pra fazer um milhão de coisas num vídeo Espero que vocês entendam E também Porque os editores têm que descansar hoje é domingo Enfim É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo um pouco mais simples Porque eu só queria mesmo a opinião de vocês Pra saber onde que eu vou fazer minha casa E eu acho que Era mais justo Eu pedir a opinião de todo mundo Não só de quem me segue no Instagram Então agora todo mundo vai ter chance de voltar Enfim É isso Eu vejo vocês no próximo vídeo É nóis Falou E Oba